Fui pro baile de favela, só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Pampa, pampa, pampa Elas balançam a bunda Elas balançam Tá sorrando em todo mundo, enlouquecida, alucinada Tá dançando no baile, chapada de bala Rebola o bumbum Pra rapaziada Rebola o bumbum Pra rapaziada Fui pro baile de favela, só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Pampa, pampa, pampa Elas balançam a bunda Elas balançam Elas balançam Elas balançam Elas balançam Pra rapaziada Rebola o bumbum Pra rapaziada Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Lá do bumbum 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 Obrigado.